Olá, muito bom dia e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Conan Exiles, em Jogor, capítulo 4. Neste vídeo, gente, vamos aprender a fazer a segunda jornada aqui no jogo. A primeira foi de sobrevivência, que eu já apostei há algum tempo. E também quero adicionar, neste caso, a segunda jornada, que é o abrigo de sobrevivência. Gente, é importante a gente fazermos as jornadas, porque a gente também ensina-nos muita coisa em relação ao jogo. Mas antes de avançar propriamente, e eu vou-vos a mostrar os passos todos dessa jornada, eu também quero-vos pedir um grande favor. Por favor, por favor, não se esqueçam de deixar aí o like, compartilharem, comentarem. E se caso vocês forem novos aqui no canal, por favor, se apresentem e me digam aí de que país é que vocês estão a assistir, ok? Então, bora lá, vamos partir para a segunda jornada, que é o abrigo de sobrevivência, ok? Venham, venham. Gente, hoje não vamos fazer esse pé de build, não, 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 não. Vamos fazer então aqui, se caso vocês estiverem na PS4, vocês venham ao PS5, carreguem o botãozinho e vocês vão ver aqui as várias, neste caso, as várias jornadas. Mas hoje, hoje vamos fazer esta segunda jornada, que é o abrigo de sobrevivência. Então, eu já estive a fazer a primeira, que era desbloquear o conhecimento de aprendizes de buildeiro e fabricar uma machadinha de buildeiro. Mas eu vou-vos ensinar, mesmo assim, é muito fácil, gente. Portanto, vocês bastem ir aqui ao conhecimento e aqui na construção e vocês desbloqueiam este conhecimento. Esta é a primeira coisa, ok? Para vocês fazerem o primeiro. Depois, o segundo é fazer uma machadinha de pedra, que é muito fácil, inventário, ok? E irem aqui, para isso, vocês precisam de galhos e de pedras, é muito fácil, basta usar as bolsas machadinhas, qualquer uma dá, ok? E usar a machadinha para cortar uma árvore, ok? Assim. Vão a ver que já mudou ali, construir um alicerce. Usar a machadinha para cortar uma árvore, já está. Como é que nós fazemos, então, o alicerce? Vamos precisar do martelo de construção, ok? Vamos cortar aqui, mais, xumbir aqui, onde é que está a machadinha, porque eu quero. Vamos fazer aqui. E como vamos precisar também de pedra, eu não quero usar aqui o modo admin, ok? Embora eu seja, eu seja admin aqui, ok? Eu não quero usar de maneira alguma, neste caso, o modo admin. Porque se a gente fizer no modo admin, o que é que vai acontecer? É que a gente não vai conseguir fazer aqui, neste caso, não vamos conseguir fazer aqui as jornadas, ok? Então, por isso, marteles em mão, ok? E vamos pôr aqui em aranito, ok? Em aranito. E os alicerces é isto mesmo, estes quadrados, ok? Vocês vão ter que fazer assim, ok? Vão ver? Construir uma parede, outra vez martelo. E a parede é isto que vocês veem aqui, ok? Assim. Vão ver? Construir um batente, batente é isto aqui, ok? Usar o seletor, neste caso, para usarem o seletor, vocês veem aquele pontinho branquinho que está aqui, olha, mesmo aqui, olha, aqui. E carregam R3, ok? Construir mais paredes. Vamos lá, assim e assim. Construir um teto é importante, ok? E vamos pôr aqui, deixa-me ver aqui, deixa-me ver um teto, não era isto, é isto. Pronto, construir uma porta é importante, mas precisamos de barbante. Para fazer os barbantes, gente, vocês vão aqui, ok? Onde é que está? E precisamos da fibra vegetal, ok? Se vocês não tiverem uma foice para já, vamos tentar ver aqui, da certeza que há aqui sítios que tenham fibra, ok? E é isto que a gente deve apanhar para fazer, ó. Mesmo que não tenham, vocês podem apanhar com as mãos, ok? Vamos ver. Já está. E vai dar, então, para a gente fazer, então, o barbante, ok? Como se fosse um cordel, que a gente faz aqui, ok? E vocês, para fazer isso, basta vir aqui, neste onde está aqui o barbante, e façam isto, ok? Vamos fazer aqui mais. E depois pegam no martelo e fazem assim, ok? Acessar ou posicionar uma caixa de madeira, muito simples. Para vocês fazerem isso, põem aqui a decorações e põem aqui a caixinha de madeira. Para armazenar algo na caixa de madeira, é só abrir e pôr aqui qualquer coisa. Como vocês podem ver, conseguimos concluir aqui a nossa jornada. muito fácil, sem dúvida, ok? Por isso, por hoje, ficamos mesmo por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau!